Mó luta pra fazer o Marquinhos revelar o rosto no primeiro show e você tá querendo faltar nada disso Confere o primeiro link da descrição e garanta já seu ingresso Fechou né? Vejo vocês lá Essa ofensa que eu já levei Até porque ouvi isso minha vida toda Calma aí, calma aí, calma aí Não, 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 eu te ouvi, mas ouça com atenção É que sua mina te diz não, cê não fode com som Fracos que se acham fortes me deixam puto da vida Fala gente delinquente, tô dentro e pronto pra briga Mas que diria? Que a turma me respeitaria? Tirando? Como é que fica? Cê quiser briga então cola, vai ligar meu dia Consegue pensar você mesmo, você já perdeu Fute na cara, essa cama repara, o aluno mais forte nos interrompeu Essa voz nos pede com tanta humildade Só um pedido, proteja a cidade Cada gangue tem seu território e a cidade tá dentro do nosso Mas a área depois desse muro só tem inimigos então eu não posso Esplacar o moleque nos nossos, se não pode vai subir os nossos É o otário, essa área é nossa, quem te disse que eu não importo? Só vi alguém com problema então quis ajudar Espancando seu próprio grupo que cê quer provar Então quem perde na sua gangue merece apanhar Que cresça lixo e cedo ou tarde eu vou te quebrar É o que? Eu que? Eu que? Que meu sangue é rua, não vai conseguir ganhar Bote de frente, não 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 tente Já disse meu sangue é rua, vem bala no pente No covil do inimigo Tá nervoso, tô tranquilo Tenha medo, mas não esqueça Que representando a escola, então levanta a cabeça Na cabeça sempre erguida então não esquece Acontece que cê lutou comigo então não perde pra um verbo Três lutas, três vitórias a nossa gangue consegue Cusão é a nossa vez, prepara as preces e rece Com esse o problema deixa a luta lenta do nada acelera Tem que se ar Ele é mais rápido, forte e praticamente se contra o outro patamar Você é igual os merdas da minha infância Usa a sua força pra subjugar Saber que eu nunca vou perder pra você mesmo se isso me matou Absoluta foi o que cê falou Mas isso não é desculpa pra padre nem perdedor Desculpa é um beija, mas já se impurou Seu amigo celoso, você se tornou um monstro Acabei de ganhar, os amigos de infância se encontram no chão Porque bateu nele, é meu oponente, eu não tenho permissão Seu bosta, ele fez esse put E você ainda continua Pai tá parando o meu soco Porque essa briga não é sua Vivi sozinho quase toda minha vida, então não sei lidar muito bem com os outros Mas os alegres confiam tanto em mim, que me tornaram um líder e eu também tão pouco Deixo qualquer meu papel, eu não tenho cademato macio Cê não entendeu, seus problemas não é só seu, eles são meus Eu já entendi Seram que a gang envolvida por ser problema pessoal Mas só me já quer Toma tá aqui, para pode dar uma sorra na gang rival Eu achei que eu era um bom líder, mas vem ele apanhar me fez ver Porque eu sou um merda Porque eu nem parei pra tentar te proteger Não passou, pegou antes, pois eu já não sou sozinho Truta e não baixei se aguarda qualquer coisa Eu tô aqui pra você Se só isso possa desaparecer Pronto, quem quer? Fica pra cima, querendo morrer Não é assim que a gente luta, então tenha calma Se o inimigo já desmaiou, você para Acha que eu não Tô com raiva desses comédias Precisamos ser melhores do que esses merda Nessa missão, não resolvo a situação Tive que te ajudar e não Defendi você quando precisam da minha proteção Passaram por um problemão, minha liderança foi em vão Então de frente pra todos, eu peço perdão Se você sentar na minha sede Na minha sede Só com peça pra mim não é a minha sede Tenta o seu cheiro que é verde Se tá procurando é matoma, então eu te mando convite Vai tomar muita porrada, vou tentar me derrubar É que o meu sangue é ruim, então não vai conseguir ganhar Bote de frente, não, não, não tente Tá dizendo assim, né Vem outro rap, vou tentar te deu Angle, não, 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 não Obrigado.